Música Olá, o processo de ingresso e reingresso da Universidade Franciscana oferece vagas para cursos de graduação. O universo acadêmico mostra como os candidatos podem se inscrever. O programa exibe também o projeto de uma aluna do mestrado profissional em ensino de ciências e matemática da Universidade Franciscana que busca a inclusão de deficientes visuais. O universo acadêmico antecipa ainda as atrações do Uniartes, evento que ocorre no próximo sábado na Universidade Franciscana. E a Universidade Franciscana oferece vagas pelo processo de ingresso e reingresso. As modalidades contemplam cinco opções. O edital com os cursos de graduação oferecidos e a quantidade de vagas já está no site universidadefranciscana.edu.br. O diretor da Secretaria Acadêmica, Leonardo de Camargo, está no universo acadêmico e tem mais detalhes sobre esse processo e vai participar de um bate-papo conosco. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Leonardo. Vou pedir licença para você sentar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse processo e toda vez que a gente toca nesse assunto na Universidade Franciscana, na UFNTV e principalmente no universo acadêmico a gente gentilmente conta com a tua presença. Gostaria de mais uma vez agradecer a tua presença aqui e disponibilizar o teu tempo para vir bater um papo conosco. Então nós temos mais um processo, Leonardo, de ingresso e reingresso. As vagas já estão abertas, qualquer aluno pode participar. Eu gostaria de saber de você exatamente quais são esses detalhes. Quem, por exemplo, passou pela Universidade Franciscana, fez um trancamento de matrícula, quer retornar em 2019. Enfim, são oportunidades que se abrem para vários alunos, para várias pessoas que têm essa oportunidade de ir daqui a pouco por um processo que é extravestibular, que não envolve o vestibular participar, vir estudar aqui na Universidade Franciscana. Então, ingresso e reingresso, num primeiro momento, entende-se por o que esse processo. Explica um pouco para a gente, Leonardo. Isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui para comunicar essas oportunidades que nós estamos oferecendo aos alunos de forma geral. Perfeito. E, pois bem, esse processo de ingresso e reingresso, ele constitui no oferecimento à comunidade acadêmica de algumas vagas que não foram preenchidas durante o exercício do ano de 2018. Tanto nos processos eletivos vestibulares como nos demais processos. Então, essas vagas, elas não são preenchidas, elas são destinadas, então, aos alunos novamente por meio dos editais de ingresso e reingresso. Quem pode concorrer a essas vagas? Alunos transferidos de outras instituições de ensino, credenciadas pelo Ministério da Educação. Ou seja, aluno que está, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, vou citar um exemplo, e quer vir estudar em Santa Maria, ele pode pedir a transferência de Porto Alegre para cá, via esse processo de ingresso e reingresso. Aluno que está hoje em outra instituição de ensino, que tem condição de aluno regular. Perfeito. Então, este aluno pode pleichar, pode concorrer a essas vagas de transferência aqui para a Universidade Franciscana. Nós temos também as vagas para diplomados, alunos que já são portadores de diploma, que já têm uma formação e gostariam de fazer uma segunda graduação. Então, essas vagas também são destinadas para esses alunos. Ou seja, é aquele aluno que, por exemplo, concluiu a licenciatura em letras, ou, por exemplo, curso de pedagogia, enfim, até jornalismo, vou citar, por exemplo, concluiu o curso de jornalismo, agora quer estudar um pouco de história, por exemplo. Ele já é diplomado por qualquer instituição de ensino superior na faculdade de jornalismo, pode ingressar na UFN por meio desse processo de ingresso e reingresso, por exemplo, para o curso de história, para citar um exemplo. Perfeito, é isso mesmo. Alunos que já têm uma formação e gostariam de uma segunda graduação. Esse aluno também pode participar. É bom deixar claro que trata-se de um processo seletivo, mas é um processo seletivo especial. Não há necessidade de fazer uma prova, não há uma avaliação por meio de um instrumento específico. E sim, as avaliações são feitas com base na análise da documentação apresentada. Então, além das transferências externas e dos alunos diplomados, nós temos as opções de reopção de curso, transferência interna. É um aluno de um curso da Universidade Franciscana que não se adaptou a esse curso e ele desejou trocar. Por exemplo, um aluno que está na farmácia hoje, mas na verdade ele não se identificou com a farmácia, mas ele gostaria de cursar fisioterapia. Então, esse aluno pode fazer o processo de reopção de curso, de transferência interna entre cursos da Universidade Franciscana. Perfeito, é também uma das modalidades. Isso. Para isso, o aluno precisa estar matriculado em um curso da Universidade Franciscana. Perfeito. Depois nós temos as modalidades de reabertura de matrícula. Para que servem as modalidades de reabertura de matrícula? Para aquele aluno que se afastou das atividades estudantis por motivo de cancelamento de matrícula ou de abandono de curso. O abandono de curso é aquele aluno que não se manifestou formalmente, simplesmente não renovou o contrato de prestação de serviço, se ele caracterizou como abandono, ou aquele aluno que veio e se manifestou no intuito de interromper o seu vínculo estudantil. Esses dois alunos, eles podem requerer a reabertura de matrícula. Ela se divide em duas opções. Perfeito. A reabertura por si só, ela confere a reativação do vínculo no curso no qual nós tivemos a interrupção do vínculo. Então, ele cancelou um curso de matemática, ele reabre a matrícula para o curso de matemática. E nós temos a reabertura de matrícula com transferência interna. Qual é essa possibilidade? Aquele aluno que cancelou a matemática, mas ele quer voltar na história. Então, ele também pode fazer esse requerimento. Sim, perfeito. Olha só, a gente tem exatamente todos esses processos que você acabou de falar, Leonardo, nessa tela. Transferência, reabertura de curso, ingresso como portador de diploma e também reabertura de matrícula. Esse processo de ingresso e reingresso. Agora, é muito importante que os candidatos fiquem atentos às datas, que nós também temos para mostrar na tela para o pessoal aí. E você vai reforçar isso com a gente também, Leonardo. O resultado, dia 30 de novembro, as matrículas vão ser realizadas em 10 e 11 de dezembro, mas o pessoal tem, no caso, então, aí para fazer a inscrição, universidadefranciscana.edu.br, ao valor de R$110,00. Essa é a taxa de inscrição, correto? Isso, a taxa de inscrição no valor é R$110,00. O processo de inscrição é feito pelo site, no endereço que você se refere. O aluno faz um preenchimento de alguns dados, ali ele gera alguns documentos nesse processo de inscrição. Ele vai organizar uma documentação, que é a documentação para análise, conforme o edital que regula o processo eletivo, que também está disponível no site da Universidade Franciscana. Ele vai organizar essa documentação, a condicionar num envelope comum, padrão A4, coloca a documentação ali dentro e vai entregar para a gente aqui na central de atendimento, no conjunto 1 da Universidade Franciscana. Lembro que essa documentação também pode ser enviado por SEDEX, seguindo ali a regulamentação do que compõe, que o edital traz. Sim, então se nós pudermos dar uma repassada rapidamente nos documentos, por exemplo, cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, duas vias originais de cópia, por exemplo, do histórico escolar do curso de graduação, isso, claro, para cada modalidade, vai depender da modalidade. Isso, depende, depende. O original do boletim de notas do processo seletivo, por exemplo, desempenho, então há uma série de itens, inclusive é o item número 5, documentos necessários para seleção no edital, estou com o edital aberto aqui, no site da Universidade Franciscana, aqui no meu tablet, e aí, a partir dele, o candidato pode olhar todas as modalidades, Leonardo, inclusive, vê ali a documentação que é necessária. Quero aproveitar e perguntar para você o seguinte, o candidato que agrupa lá a documentação e tudo mais, vocês costumam ser extremamente rigorosos nessa avaliação, como é que funciona essa avaliação, até para quem está acompanhando e daqui a pouco pensa, ah, mas eu não vou ter chance nesse processo, nessa avaliação, não vou nem tentar. Explica para a gente como é feita essa avaliação, Leonardo, a partir da documentação. Essa documentação, quando ela é entregue, quando ela chega para a gente na central de atendimento, a gente faz uma triagem nessa documentação, a gente faz uma primeira análise para verificar se toda a documentação necessária para que esse processo seletivo aconteça, ela está acondicionada no envelope. Nesse momento, a gente presta orientações, não é esse documento, é outro. Então, o aluno, ele tem como recuperar a inscrição dele, caso ele não tenha apresentado algum documento. A gente oferece um prazo maior para ele trazer. Lembrando que as inscrições desse processo seletivo iniciaram agora no último dia 16 e vai até o dia 9 de novembro. Então, nesse período, o aluno pode vir quantas vezes ele precisar na nossa central de atendimento, pode entrar em contato conosco por telefone, pode entrar em contato através do e-mail central.unifra.br. Então, através desse e-mail, a gente vai responder todas as dúvidas que ele tiver em relação à documentação. Então, entregou essa documentação, a gente organiza isso, isso vai por mala direto para o curso, e quem faz a seleção é o colegiado do curso. É uma composição de professores, de alunos, é um órgão deliberativo que compõe o curso e esse órgão é que vai estabelecer os critérios de seleção. Ou seja, cada curso, então, de certa forma, o Leonardo tem o seu critério. Cada curso tem o seu critério. Então, eles vão fazer a análise e vão fazer a classificação desse aluno, que é o objeto depois da publicação do resultado. Então, a gente publica o resultado com a ordem classificatória dos alunos dentro das vagas disponíveis. E, olha, eu estou dando uma olhada também aqui no edital ainda, Leonardo. Há várias vagas, inclusive para cursos, assim, bem procurados. Ora, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, fisioterapia, né? A gente tem aqui jogos digitais. A gurizada hoje gosta muito dessa coisa eletrônica, de criar jogos, de desenvolver softwares e tudo mais. Jogos digitais também oferece. O próprio jornalismo, como eu havia citado antes, terapia ocupacional, radiologia, uma área que cada vez mais tem nesse estado, né, de profissionais. Então, a radiologia também está oferecendo vagas. Toda a lista com os cursos, o turno, a quantidade de vagas, a duração de semestre, tudo isso consta lá no edital também. Isso, tudo consta no edital. É muito importante, quando o candidato interessado acessar o edital, ele realmente tomar conhecimento, ele observar qual o curso que ele tem interesse de ingressar e verificar quais são as especificidades que esse curso, por vezes, pode trazer. Nós temos cursos que, dentre as vagas ofertadas, são para algumas determinadas formas de ingresso. Nem todos os cursos recebem todas as formas de ingresso. Então, é importante que o candidato observe o edital, leia todas as legendas, as observações, para ele não ser surpreendido. Mas nós temos uma oferta muito ampla, sim, em licenciaturas, em engenharias, em cursos de tecnologia. Então, tem cursos muito interessantes ali, que é uma boa oportunidade para aquele aluno, para aquela pessoa que deixou os estudos, ou que quer retornar. Ele tem uma boa oportunidade de retomar os estudos. Quem já passou pela Universidade Franciscana e, por um motivo ou outro, acabou mudando de cidade, trancou a matrícula, agora retornou, quer voltar a estudar aqui, pode aproveitar essa oportunidade também. Ou seja, não precisa passar pelo processo do vestibular. Você estava citando que a data limite para fazer a inscrição é 9 de novembro. Mas 12 de novembro, por exemplo, é a data limite para a entrega da postagem, da documentação para a seleção, né, Leonardo? E tem também aqui, entre 12 e 29 de novembro, consequentemente, vai ser realizada a seleção e análise dos requerimentos, algo como você acabou de colocar, cada curso tem o seu colegiado, cada curso tem a sua metodologia para definir quais os candidatos que serão aprovados. E aí, no dia 30 de novembro, no site universitadefranciscana.edu.br, vocês vão estar divulgando os resultados. Isso, vai sair resultado amplamente divulgado lá pelos nossos meios de comunicação. Sim. E também nós mantemos o canal de atendimento, e-mail e telefone, constantes nesse edital também, para tirar alguma dúvida, informação. É importante ressaltar, nós temos um período de matrícula que você já apresentou no painel, 10 e 11 de dezembro. De dezembro, correto. O que acontece? No caso de algum aluno, por exemplo, de um candidato que ele está vindo transferido, ele requereu uma transferência, ele foi classificado, mas ele não vai estar na cidade nos dias 10 e 11 de dezembro, porque, enfim, distância, algumas questões de logística. Esse aluno pode entrar em contato conosco e reagendar a sua matrícula. Nós temos um limite de data, né, para receber esse aluno, até meados de 15 de janeiro, mas a gente pode reagendar a matrícula desse aluno. Então, para que ele não perca a oportunidade de estar ingressando conosco. Perfeito. Lembrando que as aulas, Leonardo, elas têm previsão de início no primeiro semestre de 2019, daí dia 18 de fevereiro, eu tenho a rir pelo calendário, é isso? Sim, sim, isso mesmo. 18 de fevereiro, ou seja, quem se matricular for aprovado dia 18 de fevereiro. Esse processo seletivo está acontecendo. Perfeito. Os alunos estarão se matriculando ainda no mês de dezembro, para início das aulas dia 18 de fevereiro, juntamente com os alunos, com os calouros do primeiro semestre de 2019. É importante um esclarecimento também, Leonardo, que a partir desse processo, o aluno não paga mais, mas também ele não paga menos em relação àquele aprovado no vestibular. Aquele que foi aprovado, por exemplo, no início de 2018, no vestibular de verão 2018, e que foi aluno regular ao longo de 2018, por exemplo. Não há nenhum desconto, nada. Os valores são os mesmos. Agora, aquele aluno que daqui a pouco enfrenta uma dificuldade para pagar mensalidade e tudo mais, ele pode buscar alguns canais que a Universidade Franciscana oferece para pagar mensalidade. Eu sempre gosto de ressaltar muito isso contigo, nas suas presenças aqui no universo acadêmico, porque muitas vezes alguns alunos também ficam nessa situação, de primeiro colocar como obstáculo a possibilidade de ser aprovado, seja no vestibular ou seja num processo de ingresso e reingresso. Isso superado, ele muitas vezes acaba colocando também como obstáculo a questão da mensalidade. Mas aí entra um outro fator e que muitas vezes, muitos dos acadêmicos só acabam conhecendo quando já estão aqui na Universidade Franciscana. Eu gostaria que você explicasse um pouco esse processo também para a gente, Leonardo. É verdade. Aquele aluno que tem alguma dúvida em relação a isso, eu sempre oriento que ele nos procure. Entre em contato através dos nossos canais para que a gente possa prestar todos os esclarecimentos, ele possa planejar a sua vida acadêmica. Nós temos hoje algumas oportunidades, né, que envolvem a questão da assistência educacional, que é um abatimento na mensalidade, mediante análise do perfil socioeconômico do grupo familiar. Perfeito. Isso pode ser requerido, isso é requerido no primeiro semestre do aluno no curso. Qualquer graduação, né, para alunos de qualquer graduação. Então, tem alguns requisitos ali que são regulados pelos editais, né, então, claro, a gente tem que verificar qual é a situação, qual é o curso, se há disponibilidade ou não. Então, tem algumas situações que precisam ser avaliadas. Por isso que a gente pede que o aluno entre em contato conosco. Além disso, nós temos financiamentos, né, nós temos o financiamento por intermédio da Fundacred, que é uma financeira parceira da Universidade Franciscana, que através do Credes, financia 50% da mensalidade do aluno. Também com requisitos regulados por edital de abertura de vagas. Então, esses editais, eles abrem duas vezes por ano, semestralmente. Então, aquele aluno ingressante, ele pode observar esses editais, concorrer a esses benefícios e se classificado, se beneficiado, esse benefício vai incidir sempre a partir da primeira mensalidade do segundo semestre do aluno no curso. Sim, ou seja, o primeiro semestre, ele precisa estar, então, financeiramente bem adaptado. É, aí nós temos outras estratégias que a gente pode usar. Por exemplo, a gente pode reduzir um pouco a carga horária do aluno matriculado, para que, consequentemente, se reduza o valor do encargo, o valor da mensalidade. Então, a gente tem algumas opções que a gente pode oferecer para esse candidato e ele, tendo consciência e ciência de todas, optar pelo melhor caminho para ele prosseguir os seus estudos. Sim, então, referente ao processo de ingresso e reingresso, é bom que o candidato fique extremamente preocupado com o quê? Encaminhar a documentação, escolher o curso a partir do edital e encaminhar a documentação até o dia 9 de novembro. Depois ficar na torcida, na expectativa, até o dia 30 de novembro, lá para ser aprovado e ficar atento por essa questão da matrícula, então, Leonardo, 10 e 11 de dezembro, né? 10 e 11 de dezembro. E se não der certo, se não puder vir, pode reagendar, fazendo um contato pelos canais que você já antecipou. Aí, claro, aí passa num segundo momento, não havendo aquela questão financeira, porque ela sempre acaba influenciando, sim, na vida de todo mundo, há alternativas, basta vir aqui e pode conversar, inclusive, com o próprio Leonardo, né? Pode, pode. A equipe, né, Leonardo, de vocês, lá da Secretaria Acadêmica, que vocês acabam tentando equacionar um caminho para que o aluno não fique sem estudar e, principalmente, possa ou retornar à Universidade Franciscana ou ingressar nela para estudar e para ter uma formação acadêmica. Isso, é isso mesmo. A gente atende, realmente, todos esses alunos e propõe as melhores opções e as melhores saídas para que esse aluno, realmente, esteja estudando. Porque a gente acredita que a educação, né, é o melhor caminho aí para que a gente evolua, né, em tudo. Então, a gente presta esse suporte para que o aluno faça a melhor escolha. Muito bom, uma ideia espetacular. Lembrando que as formas, né, de ingresso e reingresso, então, transferência, reopção de curso, ingresso com o portador de diploma, reabertura de matrícula, essa pode ser tanto externa quanto interna, né? Vocês têm essas modalidades, então, são todos os métodos aí. Exatamente, era sobre isso que a gente estava falando no Universo Acadêmico. Leonardo de Camargo, diretor da Secretaria Acadêmica, quero agradecer a tua presença aqui no programa Universo Acadêmico. Nós ficamos na expectativa pelos inscritos, porque não deixa de mexer um pouco também com a expectativa do aluno, né? O vestibular tem muito disso. Inclusive, o vestibular tem inscrições ainda até o dia 31 de outubro, mas é importante o aluno que vai participar de ingresso e reingresso ficar atento a essas outras datas, também acaba mexendo, Leonardo, com a expectativa. Mais ou menos, muito obrigado pela tua presença no Universo Acadêmico. Da mesma forma, novamente agradeço, então, a oportunidade de estar com vocês aqui, comunicando as nossas oportunidades de ingresso aqui na Universidade de Francisco. Perfeito, sempre à disposição. A seguir, o Universo Acadêmico mostra, traz as informações do Uniartes e o projeto de uma aluna do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana, que busca a inclusão de deficientes visuais. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos o UFN. Somos você. Meu nome é Francisco. Eu coordeno o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana. O nosso curso está estruturado em cinco anos. Nesses cinco anos, a característica que a gente desenvolve no curso é de desenvolvimento de atividades práticas desde o início do curso. Então, o aluno não tem uma estrutura básica teórica. Isso acontece ao longo do curso diluído. As atividades, em geral, acontecem de forma prática. O desenvolvimento das atividades se dá no eixo principal da arquitetura, mas, junto com isso, são desenvolvidas atividades que envolvem planejamento urbano e urbanismo, paisagismo e outras atribuições relacionadas a essas. É importante frisar que o aluno, desde o início, ele estabelece relações com a cidade. Então, o nosso campo de atividades, ele é a cidade. Por isso, as atividades, elas são feitas tanto em sala de aula, através de atividades teórico-práticas, muito práticas, mas também através do desenvolvimento em campo. Eu entrei no curso imaginando diversas coisas sobre arquitetura hoje em dia. E, quando eu ingressei aqui, eu descobri que eu iria ter cadeiras que iriam me levar a caminhos que eu nem imaginava. Eu iria evoluir de uma maneira que eu nunca imaginava antes de entrar aqui no curso. Eu tive cadeiras básicas, desde desenho, introdução ao desenho técnico, e que, apesar de hoje eu saber muito mais do que eu sabia no primeiro semestre, eu vejo quão importante foi aquelas primeiras aulas para aquilo que a gente vai se tornando hoje. E o que mais me deixa feliz é que eu encontrei aqui professores que têm mesmo carinho e respeito pela arquitetura que eu sempre esperei da nossa sociedade e que eu me identifico muito com esse curso e com essas pessoas que estão aqui hoje. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia mobiliza pesquisadores do Brasil até o próximo sábado, dia 20 de outubro. Na Universidade Franciscana, professores, estudantes de iniciação científica e acadêmicos acompanham essa iniciativa por meio do Dia C da Ciência. Nesta quarta-feira, um bate-papo sobre ciência, pesquisa e inovação avaliou a situação científica no Brasil. Os avanços da ciência na área da saúde também fizeram parte do encontro. Na próxima edição, o Universo Acadêmico mostra as atividades que ocorreram na sala de conferências do prédio 16, no conjunto 3 da Universidade Franciscana. Uma aluna do mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana apresentou em maio deste ano uma iniciativa que busca a inclusão de deficientes visuais. Enquanto os livros não conseguem passar referências sobre órgãos do corpo humano, como por exemplo essas imagens que a gente está vendo aí, objetos criados por meio de materiais alternativos buscam estimular o imaginário sobre como é um coração, por exemplo. O Universo Acadêmico mostrou essa história. Ela ainda estava em fase inicial, mas há poucos dias atingiu por completo o objetivo a que se propunha a iniciativa. Na época, a UFN TV prometeu voltar ao projeto e mostrar como ele seria concluído. A nossa equipe, representada pela Bruna Tasqueto e pelo Vinícius Pimentel, estiveram lá e recontam essa história. O que os olhos não veem, as mãos podem ajudar nessa tarefa. E não tem idade para qualquer descoberta. Aos 69 anos, a dona Marli aprendeu um pouco mais sobre os nossos pulmões e coração. É, eu sabia que eles eram interligados, mas não tinha essa impressão, né, que eram tão próximos, né, os pulmões e o coração no meio. A professora aposentada nasceu sem enxergar. A partir da curiosidade de dona Marli, esta aluna do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana, elaborou protótipos dos sistemas respiratório, circulatório, digestivo e reprodutor. A Maria Guadalupe é formada em Biologia e faz parte do mestrado profissional desenvolver um produto que inove no processo de ensino e aprendizagem. Os órgãos foram feitos com tecido e preenchidos com painço, que é comida de passarinho, materiais baratos, porque a ideia é que no futuro as escolas utilizem essa técnica, essa proposta, para ensinar aos alunos, deficientes visuais ou não, como funcionam os sistemas do corpo humano. O que tu chamou mais a tua atenção? O pulmão, assim, um maior, outro menor, né, então... E tu achou bacana? Sim, bem bom. Trabalho bem legal também, diferente, assim. Para desenvolver o projeto, a Maria Guadalupe passou a ser voluntária na Associação de Cegos de Santa Maria. Em maio deste ano, nós mostramos um pouco do trabalho dela na instituição e como foi a preparação dos modelos na universidade. Com os órgãos prontos, chegou a vez de apresentá-los ao grupo. Seu Vilmar perdeu a visão há 18 anos, mas mesmo já conhecendo os órgãos, ele gostou da experiência. Hoje foi, de certa forma, uma aula prática de anosomia, né. Muito bom, muito bom. Porque oportuniza a gente ter um conhecimento prático, né. Sai do teórico para o prático. Até para a gente compreender melhor o processo de cada órgão da gente, né. Principalmente quando a gente está enfermo, sentindo alguma dor, algum problema físico. A mestranda pensou no formato, na textura, no peso de cada órgão e também na cor, já que alguns integrantes da associação têm parte da visão. Eu apresentei para eles, então, o sistema respiratório, o que é dentro apenas, e o coração do sistema circulatório. Então, é o primeiro contato mesmo, assim, e fiquei bem motivada. Acho que está no caminho. Foi a realização, porque a expectativa que eu tinha, eu acho que era maior que a deles, até. Que conseguir passar, a gente tem uma ideia, a gente não tem a visão deles, né, que é o toque, assim, então eu tentei fazer o mais próximo possível. Porque é esse o meu produto. É o corpo humano para ele entender como que é o peso, a medida, a forma do órgão. É isso que eu pretendo. Nós somos seres humanos igual a qualquer outro, só a gente tem, digamos assim, uma diferencinha, né, então, dessa diferença é bom que as pessoas olhem para nós também. Uma história muito legal e uma iniciativa também muito bacana. No próximo sábado, dia 20 de outubro, a Universidade Franciscana recebe a comunidade para mais uma confraternização. Espelho da Ciência e da Arte que são produzidos na UFN, o Uniartes alcança a terceira edição e vai mostrar o que a instituição trabalha para construir a formação de quem estuda na Universidade Franciscana. A Bruna Tasqueta anuncia as atrações. Mais uma vez, a Universidade Franciscana abre as portas para a comunidade santamariense e acadêmica para um sábado de muita diversão e integração cultural. Dia 20 das 2 às 5 horas da tarde, aqui no Hall do Prédio 15, no Conjunto 3, vão ocorrer várias atividades. Vai ter gente cantando, gente vendendo guloseimas, gente vendendo artesanato e brechó. Alguns acadêmicos também vão promover atividades para alunos de escolas aqui do município, no espaço Cientista Aprendiz. Você que tem animalzinho de estimação, também pode trazer ele, porque a pastoral universitária vai promover a benção dos animais. Traz também teu chimarrão, porque vai ter distribuição de erva mate e água quente. Lembrando que a entrada é de graça. Feito o convite, é importante lembrar que um dia antes, na sexta-feira, a sala Angelita Stefani se despede da foto performance Os Azuis de Verônica. A exposição faz uma releitura contemporânea de uma figura bíblica. O trabalho é da artista visual e publicitária de Porto Alegre, Verônica Vaz. Ela fotografou a performance em vários cenários pela cidade de Guanajuato, no México, onde a artista esteve em abril deste ano. O local é considerado o patrimônio da humanidade pela Unesco. No ato de lavar e secar os cabelos, a Verônica busca simbolizar o poder sacro da água, permanentemente associado à limpeza e purificação. Para visitar a exposição Os Azuis de Verônica, o público entra de graça na sala Angelita Stefani. Ela fica no térreo do prédio 14, do conjunto 3 da UFN, e está aberta das 9 da manhã ao meio-dia nesta quinta-feira. E das 2 da tarde às 6 da noite, nesta sexta-feira. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV. Acompanhe também as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais. Acompanhe também as nossas divulgações nas redes sociais.